Música Amém! Aleluia! Graça e paz! Amém! Fecha os teus olhos Se você não tem um familiar aqui Não tem ninguém aqui que você gostaria que estivesse Você vai orar Pra você não alcançar esse querido Essa querida de hoje, amém? Mas quando ele esteja nessa unidade Do corpo de Cristo que é a aliança de oração Viu? Ai presbítero, a pastora acabou de ministrar Eu tô toda arrepiada Eu não tô conseguindo orar Eu tô com um problema que eu não consigo clamar Você vai fechar os teus olhos E você vai falar em pensamento com o Senhor O Senhor ele sonda até o gemido e exprimível Amém? Oramos em nome de Jesus Soberano Deus e Eterno Pai Senhor, nessa tarde Senhor amado que é tarde de vitória Senhor amado, tarde de bênção Senhor, nós oramos agora Senhor amado, é salvação pela família Eu quero o Senhor Jesus Colocar diante de ti Meu Pai querido Meu Deus, amado As vidas, meu Pai querido Que estão aqui nessa tarde Meu Deus, alcança-se na família De cada irmão meu Cada irmão Aparentena, Senhor amado Toma direção, meu Pai querido Transforma, limpeza Trabalha, Senhor Cura, Senhor Meu Deus, restaura Salva, Senhor amado Meu Deus, para a glória e louvando Que é o nome, Senhor amado Entra dentro dos bares, Senhor amado E põe em terra, Senhor amado O varejo que tem se levantado Há Espírito da verdade Que nessa tarde, através da sentença Haja sinais, Senhor amado Que haja, Senhor amado Uma alimentação na terra Senhor amado para a vida Senhor amado para os bares Meu Pai querido Meu Deus, alcança-se na vida, Senhor Na família do Senhor Rebonda Pai querido Meu Deus, em nome de Jesus Pai te encontra Agora, Espírito Santo Alcança-se, Senhor Essa filha, Elsa Meu Deus, coloca a paz Do coração da tua filha Tira, Senhor amado Aperturação Tira o medo, Senhor Tira o desespero Tira o angústia, Senhor Ah, meu Deus querido Alcança-se, a dona família Alcança-se, a sua esposa Meu Deus, coloca a segurança Para dar opção de paz Meu Deus, em nome de Jesus Vai enviando o Senhor Essa tarde Através da intercessão Da tua igreja Meu Deus querido Consolador Meu Deus, o Senhor Espírito é quem convence Nós oramos Mas é o Senhor Que faz E nós declaramos Essa tarde Senhor amado Meu Deus Que as coisas Senhor amado Acontecerão Em teu tempo Debaixo da tua direção Meu Deus Em nome de Jesus Que ela testemunhe Senhor amado A paz Senhor amado Que ela vai receber Senhor Do altar Meu Deus Em nome de Jesus Nós oramos Agora, Senhor Senhor amado Senhor Senhor Eu já me alegro E te exalto Por essa provisão A tua senhora Preparou Porque nós estamos Senhor no campo Da intercessão Desde o dia Que acometeu A vida dela Essa enfermidade Nós nós queremos O Pai Através da tua palavra Que diz que o Senhor É Deus O impossível Meu Deus É uma adoração Na vida da tua filha Meu Deus Em nome de Jesus Agora Estabelece a saúde Meu Deus Visita a musculatura Visita Senhor Os nervos Meu Deus Visita agora Senhor Meu Deus Toda a área Sem a seretal Que foi paralisada Meu Deus Humil Que o anjo Acorda Meu Deus Com uma espada Desembalhada Corta desse laço Do inferno Que impede Senhor amado De ela receber a cura Meu Deus Confunde a medicina Meu Deus Mostra que o Senhor É grande Que o Senhor Ainda faz milagre Que o Senhor Ainda levou Paralítico Que o Senhor Ainda cura Cego Que o Senhor Cura AIDS Que o Senhor Cura câncer Entra dentro Daquela clínica Senhor E demonstra Ele Senhor amado O poder Da tua glória Meu Deus Faz conquist Senhor amado O homem Reconheça A grandeza Do teu poder Senhor Jesus Nesse momento Eu quero te apresentar A vida do pastor Paulo Meu Deus Em nome de Jesus Vai lá agora Jesus Vai lá agora Jesus Onde Ele está Naquele leito Meu Deus Visita agora Senhor A sua saúde Meu Deus Em nome de Jesus Visita Senhor A sua pressão Espírito Santo Visita agora Senhor amado Meu Deus As vias Senhor amado Cardíaco Meu Pai querido Toma as artérias Nas tuas mãos Vai limpando o sangue Vai repreendendo agora Todo o infarto Repreende agora Toda a enfermidade Todo o dado Vale Amado Do maligno Meu Deus Amado Toda a serra Senhor Amado Do valente Meu Deus Amado Que alcançou Senhor A vida Do teu filho Meu Deus Em nome de Jesus Pai querido Toma as tuas mãos A vida dele Nessa tarde Meu Deus Todos os trabalhos Que ele tem feito Para ti Meu Deus Amado Esse estudo Os trabalhos Da igreja dele Meu Deus Olha Querido Na frente Daquela obra A missão Era entregando sopa Meu Deus O alimento Para quem tem fome Ele não tem Medido Esforço Senhor Amado Para cumprir Sem para aquilo Que os filhos Tem delegado A vida dele E nessa tarde A tua igreja Está aqui Senhor Amado Em aliança Em concordância Clavando Pela vida dele Restaura Senhor A sua saúde Restaura Agora Senhor Meu Deus Em nome de Jesus Visito financeiro Meu Deus Tira a preocupação É o último desespero Meu Deus Move as águas Move as águas Nessa tarde Informou Senhor Amado Dele Na sua família Meu Deus Que até o término Nesse culto Senhor Amado Haja resposta Nesse clamor Que haja resposta Senhor Amado Dessa intercessão Meu Deus Aonde Satanás Ele tem tentado Senhor Amado Tocar Que ele seja Queimado Agora Pelo poder É do teu sangue Jesus Meu Deus Coloca o teu filho Em liberdade Meu Deus Amado Que ele venha Se levantar Na força Do teu poder Ao pai E que o teu nome Venha ser glorificado Nós consagramos Senhor Nós consagramos Essa intercessão Pelas famílias Pelos pedidos De oração Em nome do pai Em nome do filho E em nome do Espírito Santo De Deus Bate palma Para Jesus Amado Amado